Existe um provérbio popular conhecido mundialmente que diz o seguinte, a grama do vizinho é sempre mais verde. A frase já foi objeto de estudos de diversos psicólogos. Ela mostra uma tendência do ser humano de pensar que o relacionamento do outro é mais feliz, o trabalho mais compensador e nas infindáveis possibilidades, muitas vezes inveja. As comparações fazem mal. Hoje, com o auxílio de especialistas improvisados, alguns movidos pela neura geral planetária, nos atolamos em análises improdutivas. Olho no olho, nada adianta ficar comparando continentes, países, estados, capitais ou cidades em ações para enfrentar o intragável coronavírus. Fora medidas gerais básicas que devem ser cumpridas por cada povo, as comunidades devem agir segundo suas reais possibilidades. Esquece a grama do vizinho. Acesse a grama do vizinho.